Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo eu estou bem. Meus amores, hoje eu vou fazer um vídeo, vou dando uma organizada aqui no meu banheiro. Quero que vocês me acompanhem, espero que vocês curtam o meu banheiro, vou trazer vocês para conhecer o meu banheiro. Quero que vocês curtam, que vocês compartilhem meus vídeos, que vocês comentem. Eu espero que o YouTube passe esse meu vídeo. Gente, eu fico tão... Hoje eu fiz um vídeo para o YouTube e ele passou de primeira e ainda me mandou um e-mail falando que o vídeo estava maravilhoso, que eu podia soltar no público. Ai, o YouTube só tem a agradecer. Eu fico tão emocionada. Isso, quando o YouTube passa o vídeo da gente sem dar problema, gente, é muito maravilhoso. Ele me incentiva a trazer vídeos melhor aqui para vocês. Vou guardar essas roupas aqui e vou estar mostrando para vocês o meu banheiro. Gente, na parte de lá é o meu closet e na parte de cá é o meu banheiro. Eu vou estar jogando aqui um pouquinho de kibor. Vou estar jogando aqui um detalhinho. E vou estar dando uma esfregadinha aqui no vaso. Ai, gente, estou ficando velha. Estou ficando velha, estou ficando me agachada. E vou dar uma... Aqui, gente, é só mesmo assim uma lavadinha de leve, porque aqui a gente quase não usa. Eu quase não uso aqui em cima. Vocês podem ver? E aí, meus amores, eu vou estar passando um panozinho bem rápido, só para tirar a minha toleirinha. Aqui, gente, é só mesmo para tirar a poeira. A banheira está limpa. Eu lavo a minha banheira. Ela está limpa. Gente, eu sempre limpo e com água sanitária, clorox ou kibor. Assim, gente, aqui é muito facinho de limpar. Aqui é muito facinho de limpar, sabe, gente? A minha casa é bem facinho de limpar. A moça faz a caixinha uma vez por semana e eu mantenho, tá? Aí, durante a semana, eu mantenho a casa limpa para não lhe dar muito lavagem. Olha. Vê que nem sujou muito o pano, tá vendo, gente? É bem facinho mesmo. Aí, meus amores, essa parte de lá é o meu closet. Depois eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou trazer a câmera para vocês que estão vendo como que é a parte de cá do meu banheiro. Então, meus amores, você que for chegando aí já curte o vídeo. Deixa aí o seu like para estar me ajudando aí a receita. E, aliás, gente, deixa o like para eu entender que vocês gostaram do vídeo, tá bom? Amores, aqui eu limpo sempre assim, sabe, gente? Vou passar só um papel higiênico aqui, com um pouquinho de kibor na tampa. Só faço isso, sabe, gente? Não tem necessidade, deixa eu baixar para vocês, tá vendo? Gente, lá embaixo, deixa eu mostrar dentro do vaso para vocês. Gente, ó, o vaso está bem limpinho, por dentro, né? E não tem necessidade de eu jogar água, porque está limpo, eu só estou mantendo. E aqui, gente, o espelho, eu limpo aqui com um pouquinho de papel higiênico, né? E aqui, boa, deixa eu erguer aqui para vocês, tá vendo? Lá de baixo tem uma caixa necessaire, que é onde eu guardo os produtos de limpeza. Aquelas duas garrafinhas que estão aqui, são, elas eu enchi de água, para eu fazer exercício, né, ó. Aí eu deixo aqui, porque à noite eu venho para cá, para cima, e aqui em cima eu faço o exercício. E eu vou mostrar para vocês o espelho, olha, lá é o espelho, que eu vou estar limpando aqui, para vocês estarem vendo, ó. Eu limpo com papel higiênico, eu só faço assim, sabe, gente? Só para, aqui, gente, é só mesmo para tirar a poelhinha, sabe? Ó, assim eu limpo o meu espelho. E aqui, isso aqui é o, é o, é o, da Gramados, né? É o sabonete líquido da Gramados, para que ela abandava a mão quando usar o banheiro. Então, meus amigos, assim eu dou aqui aquela, só aquela ajeicadinha, mais ou menos, né? Como eu disse para vocês, só para manter limpo. E assim eu faço aqui a minha organização e o meu banheiro. Para lá é o meu closet, depois eu vou estar mostrando para vocês. Gente, o closet está um pouco bagunçado, lá é o closet, mas eu vou fazer um vídeo mostrando lá para vocês depois, tá bom? Olha, gente, meu tapete, ó. Seja bem-vindo na casa da Terezinha. Seja bem-vindo para vocês aqui conhecendo o meu banheiro, seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo no meu canal. Vou estar colocando aqui. Arrependo o vaso. E meus bebês, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, pode estar falando. Que eu vou estar trazendo aí para vocês. Se quiser deixar algum tipo de sugestão, isso aqui é as minhas tiaras, né, gente? Lá vem e coloquei aqui. Mas então, meus amores, espero que tenham gostado. Eu vou estar trocando a cortina. Vou colocar uma cortina importada de tecido. Que veio para mim de Nova Jers. Vou estar organizando e vou estar mostrando para vocês. Hoje eu vim mostrar para vocês como eu mantenho meu banheiro limpo, tá bom? Foi só esse. Espero que o YouTube passe esse vídeo. Porque esse vídeo está dentro das diretrizes. E eu quero estar trazendo o melhor para os meus seguidores. Tá bom, YouTube? E ó, beijo no coração de todos vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam do meu banheiro. Eu não mostrei para vocês minhas dúvidas de gêmeas, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Lá em cima, gente, ó. A dúvidas de gêmeas. São dois chuveiros juntos. Pode tomar banho de dois, tá bom? E esse foi o meu pequeno vídeo. Que ficou pequeno, nada ficou grande. Se vocês gostaram, deixem o seu gostei. E tchau, tchau. A ciganinha do YouTube já está indo embora. Tchau, tchau, meus amores. Fui. Beijo.